A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Justizia e dominei recta e verificante, escorda que judicia e ius docihora supermenefavum, na mezzelvus tuos corsoa e perdiado. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 preceptis recalibus monitieri vina institus formi informati de medicare Pater nosa querim seris, sainte vicerdo noventum, advigat enium tuum, fiam montas tua sirem cero et in terra Pater nosum poti, diame nobis odie, dimitre nares de vita nostra sire nos dimitrimus, debitori gustantes, perenosa nocas intenda, Senhor, meu Deus set libera nosa malu Sirem cero ter hominia secola secola amen pax homini sit semper propiskon et conspiritu tuum Obrigado. 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 e de partícipes, perlámonos, que se pediam tu, em que te confide em que te escuta o santo de Deus, perónia circula a circulação. Amém. Dominus, o biscomo, e termina esta. No, gracias. E diga a todos, omnipotentes deus, ater e filhos, et espíritus santos. Amém. Dominus, o biscomo, e termina esta. Tuo, inicio um santo evangelis, e termina o nome. Em principio era o verbo, em termina de parodem, em termina de parodem, em termina de parodem. Omnia, peribis, o biscomo, e eu te para ver como a frase que eu te diga sobre a tua vida. Permita-me, meus amigos, de Deus e Deus e Deus. Pense a vida. Deus te diga sobre a minha vida e eu te diga sobre a minha vida. Com licença herói. Amém. 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 Ave, domina, angelo, salve, radic, salve, porta, exclamo, luxestante. Gode Virgo Gloriosa, Super Omnus Speciosa. 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 Gode Virgo Gloriosa. Gode Virgo GlorAh. Gode Virgo Gloriosa, Super Omnus Speciosa. Vamos lá.